Olá rapaziada tudo beleza tudo tranquilo para quem não me conhece eu sou o Diran aqui do canal Diran Bikes se você não é inscrito rapaziada se inscreva nesse canal inscreva-se e like para ajudar a gente aí hoje eu vou mostrar para vocês essa bike aqui atrás ó que a gente já finalizamos o projeto dela vou tirar daqui colocar ali o meu cavaletinho que eu fiz ali só para vocês um pouco do que a gente foi e fez lá né mais uma vez agora eu vou falar agora é final porque a gente já finalizamos colocamos as últimas coisas que tinha que colocar nessa bike aí para finalizar segura que é nóis tá rapaziada então segura que agora vamos mostrar para vocês a bike agora a barca ela está totalmente finalizada é uma bike é um quadro mil novecentos e oitenta e dois ela é com ela está com aros vinte e nove como já havia mostrado aros vinte e nove setecentos por pneus vinte e oito tá vendo então se você não é que eu queria colocar um pneu muito largo que vai atrapalhar tá então vocês podem ver que tem um outro furo aqui mas não foi nós que fizemos esse garfo já tava com esse furo aí tá sapatilha de fernoba pintou aqui foi pintada essa roda dianteira de branco e a de trás ficou preta e tava só esse detalhe aqui ó pra gente finalizar que era esse esticador de corrente não deixou a corrente muito esticada corrente é um pouquinho só esticar tá vendo ó esse é um esticador de corrente que a gente colocamos ele trouxe ontem pra mim eu já instalei e ele é um esticador que ele mexe aqui ó tá vendo ó ele ele mexe aqui então não tem perigo da corrente sair pra fora porque não vai deixar ele vai pra lá e pra cá vendo ele é todo ajustável ali deu vendo ó é todo mole aí mas é faz parte aí pra corrente não sair do lugar beleza aí você vê que a coroa uma coroa de 34 dentes né corrente grossa né e a bike tá toda montada aí já já pronto pra fazer um pedal que logo mais a gente vai fazer um pedalzinho com ela aí ó então bikezinha já tá totalmente fechada montada e montada mesmo então não tem mais o que fazer nessa bike aí mais tá então tá rapaziada então a bike já tá montada né nós montamos ela já finalizamos a gente não tem mais o que fazer nessa bike mais já ficou do jeito que ele queria o projeto que ele queria demorou mais ou menos um ano pra gente conseguir concluir esse projeto porque é faltou pneu né a gente não conseguia localizar o pneu aí o pneu aí o pneu é era ruim pra achar o pneu nessa medida aí assim que ele achou o pneu acabamos o projeto aí ele tá montado aí tá fixado ficou desse jeito aí aí se você gostou dessa barca aí dá aquele like pra gente aí ajuda a nós aí tá certo se você quiser fazer também uma bike igual essa aí deixa no comentário aí que eu ajudo você com mais informações sobre essa barca aí como fazer uma Cavalier 10 com aro 29 entendeu 700 por 28 até por cento aí em qualquer lugar ficou super macio aí Beleza meu povo muito obrigado aí um bom final de semana pra todo mundo uma boa semana pra nós aí um abraço aí tá com Deus aí